Porque sabe aquele avião da FAB com kits para ajuda humanitária à população de Gaza? Pois bem, ele partiu para o Egito na manhã desta quarta-feira. Quem vai trazer todas as informações atualizadas a respeito disso para a gente é a Luciana Verdolim. Agora, Verdolim, bom dia para você mais uma vez. Esse pode ser um bom sinal, já que essa aeronave, além de deixar essa ajuda humanitária para quem continua e vai permanecer lá na faixa de Gaza, também tem essa expectativa de repatriar os brasileiros que estão na região. Na semana passada, a avaliação que se faz é de que é sim uma sinalização positiva, porque ainda não havia tido autorização. O que esse avião está levando? Está levando 40 purificadores de água com capacidade para produzir 220 mil litros e a avaliação é de que isso vai ser extremamente importante para a população local. Estão sendo encaminhados também dois kits de medicamentos, cada um com 267 quilos. São vários medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos e também luvas cirúrgicas para possibilitar que os hospitais tenham uma maior qualidade ali no atendimento. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam disso, a faixa de Gaza não tem água potável. 95% da água na faixa de Gaza não é potável, é salgada e também imprópria para consumo. Por isso, esses purificadores são tão importantes nesse momento. O Palácio do Planalto... Então, as informações como a Luciana Verdolim, a respeito dessa expectativa de que brasileiros que estejam na faixa de Gaza possam ser repatriados já nas próximas horas, já que o avião que estava em Roma já partiu para o Egito, levando inclusive esses suprimentos, ajuda humanitária, mantimentos, medicamentos, para pessoas que vão permanecer na faixa de Gaza. E além desse esforço brasileiro para que esses insumos cheguem até a faixa de Gaza, há um esforço de boa parte da comunidade internacional, próximos, inclusive, ali à fronteira do Egito, como a faixa de Gaza, próximos ali à passagem de Rafá. Nós temos justamente vários, muitos caminhões parados, só aguardando a liberação, uma abertura dessa passagem para deixar toda essa ajuda humanitária para quem segue ainda lá na faixa de Gaza. Agora, Verdolim, nós pedimos para que você conclua as suas informações. Nós havíamos perdido contato com você? Olha, Olivia, além dessa ajuda humanitária que está chegando lá em Gaza, vale ressaltar que esse avião vai ficar a 50 quilômetros, vai desabastecer, vai deixar os mantimentos, os equipamentos a cerca de 50 quilômetros da faixa de Gaza, num balneário, um aeroporto que foi destinado apenas a receber ajuda humanitária. Esse avião está sendo deslocado para o Cairo logo depois, a cerca de 350 quilômetros, e vai esperar os brasileiros que estão lá esperando para atravessar a fronteira com o Egito. Os números estão variando muito. Eram 28 brasileiros, passou para 32. O Ministério das Relações Exteriores diz hoje que 26 brasileiros estão no grupo esperando para atravessarem a fronteira. Eles estão sendo acompanhados por uma psicóloga lá na região da faixa de Gaza. E quando retornarem ao Brasil, eles vão ser acompanhados também. O governo está anunciando que vai montar uma força-tarefa para prestar atendimento psicológico aos brasileiros que vão retornar ao Brasil, que estão retornando. Hoje, o que já está acontecendo? Duas assistentes sociais e duas psicólogas estão recebendo os brasileiros que chegam ao Brasil. E esse atendimento vai ser mantido. É uma força-tarefa daqui da Presidência da República. Vão participar Casa Civil, a coordenação vai ficar com o Ministério da Justiça. Vão participar também Ministério das Relações Exteriores, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Saúde. A grande preocupação é a seguinte. Quem vive nessa área, quem passa por uma experiência como essa, costuma ter crises de ansiedade e insônia. E é esse atendimento, é essa ajuda que vai ser prestada pelas psicólogas que vão ficar disponíveis. Lá na faixa de Gaza, os brasileiros estão recebendo esse apoio. A gente até falou no início da semana que eles estão recebendo mensagens de apoio. Estão recebendo também instruções de exercícios respiratórios para controlar essa ansiedade, para conseguir passar por esse momento complicado sem maiores problemas. E quando retornarem, essa ajuda vai ser mantida. Ok, Luciana Verdolim segue acompanhando então essa retomada desse plano de resgate do Brasil para resgatar esses brasileiros que estão na faixa de Gaza. E depois ela volta com mais informações para a gente.